Como é que funciona essa cultura da década de 90 ainda? Relatórios são feitos em Excel, o cara faz lá os gráficos em Excel e aí ele copia e cola esses gráficos para onde? Para o PowerPoint, para aquelas apresentações para os gerentes, apresentações de resultados, apresentações de diretoria, isso é muito comum, o cara faz em PowerPoint. Faz os gráficos em Excel, copia e cola para o PowerPoint para montar a apresentação do PowerPoint. Olha aí, Rafael Huga aí. Então o cara usa o PowerPoint para fazer essas apresentações gerenciais, essas apresentações de resultados, apresentações gerenciais. E como é que ele compartilha isso? O pior de tudo ainda é o compartilhamento. Ele compartilha as planilhas e os arquivos do PowerPoint. Ele manda por e-mail, disponibiliza o arquivo, geralmente, o arquivo do PowerPoint e a planilha disponibiliza isso para as outras pessoas, para os participantes, isso não tem segurança nenhuma nisso. Aí quais são os problemas aí dessa forma de trabalho aí? Heitor Fernandes, boa noite. Então qual é o problema dessa forma de trabalho? De trabalhar desse jeito aí para apresentar seus resultados. Trabalhar com essa cultura arcaica ainda de Excel com mais PowerPoint. Então qual são os problemas disso? É o trabalho braçal no Excel. Cara, trabalho braçal no Excel. Muito trabalho para fazer as planilhas, os indicadores, os resultados, tratar os dados. Muitas vezes precisa de código em VBA. E o problema é na atualização. Quando o cara vai atualizar isso, é um trabalho fenomenal para atualizar esses dados. Então sua planilha, seu PowerPoint não vai estar atualizando automático. Não vai atualizar automático. Precisa do trabalho braçal para fazer essa atualização. E muitas vezes o cara passa lá três dias, uma semana só fazendo isso. Ou seja, trabalho gigante para atualizar os dados. E tem aquele carinha lá, a figura do dono da planilha. Aquele carinha lá que é o dono da planilha, o cara da planilha. O carinha da planilha. Então se ele, quando ele sai de férias, é o maior estresse. Quando ele sai de férias, é o maior estresse para atualizar esses dados, para montar essas apresentações. Porque é aquele carinha lá que só ele entende. Só ele entende aquela fórmula lá, aqueles PROC V bem malucão lá. Que só o cara entende. Só quem faz entende. Então tem esse problema aí. A figura do dono da planilha, do carinha da planilha. E esse cara trabalha mais como planilheiro do que como analista. Esse cara trabalha mais como planilheiro. Qual a diferença do planilheiro para o analista? O planilheiro é um operador. É um operador. Tem aquele cara que é o operador de empilhadeira, o operador de máquina. E tem o operador de planilha também. É a mesma lógica. O cara é um operador, só que um pouquinho mais qualificado. Mas ele não analisa. Ele só opera. Ele só opera. Muitas vezes. Até porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Muitas vezes ele não tem nem tempo de trabalhar como analista. Realmente. Porque quem se destaca, quem vai crescer, quem vai ter um perfil de profissional mais desejado pelo mercado, mais bem pago, é o cara que analisa. É o analista. E não o operador. Então, dessa forma de trabalho, o cara fica mais como planilheiro, né? Como planilheiro do que como analista que realmente analisa, propõe melhorias, estuda o processo, analisa os dados, tira inteligência daquilo para melhorar o processo. Então, é esse carinha aqui que realmente tem um dos perfis mais desejados e bem remunerados do mercado, do impacto. E aí, como é que é? A necessidade de copiar e colar de forma braçal para o PowerPoint, né? Dá até também, eu já fiz isso na minha época, lá em alguns anos atrás, lá em 2013, mais ou menos. Eu fiz isso, tá? Eu já fui, né? Eu já fiz cara, né? Eu já fiz carinha aqui lá, por volta de 2013, 2014, né? Eu já fiz cara. Eu já sofri isso na pele, tá? E aí, precisava, né? Sempre para passar os gráficos do Excel para o PowerPoint, tá? Aí, na época, eu lembro que eu fiz um código, né? Progravei em VBA lá, para ele fazer isso de forma automática, né? Para ele automatizar com a programação em VBA. Mas, ainda assim, sempre é necessário fazer ajuste manual, né? Então, você pode, né? Dá para fazer em VBA. Abre o PowerPoint, abre o Excel, copia e cola, né? Um robozinho, né? Um robozinho. Copia e cola o gráfico do PowerPoint, do Excel, joga no PowerPoint. Aí, vai para a segunda aba. Copia e cola e joga. Dá para fazer, mas sempre, no final, sempre tem que ir lá no PowerPoint. E ainda fazer alguns ajustezinhos manuais, né? Sempre é necessário. Agora, é um trabalho gigantesco, né? Manutenção de código em VBA, muito complicado. E o problema de apresentação no PowerPoint é que ela é estática, né? A apresentação no PowerPoint é totalmente estática. Ou seja, horrível, né? Apresentação estática, então, você precisa de vários slides para apresentar visões diferentes. Então, se o cara que tem uma visão por ano, é um gráfico. Agora, eu quero uma visão por mês. Ah, é outro gráfico. Eu quero uma visão por trimestre. Ah, é outro gráfico. Eu quero uma visão por data. Eu quero fazer um filtro. Não tem filtro, né? Não tem filtro, né? Não tem filtro. Eu tenho que dar o filtro lá no Excel, copiar e colar o gráfico já filtrado no PowerPoint. Ou seja, gera aí 200 slides para fazer uma apresentação, né? Porque não tem interatividade, né? Não tem interatividade nenhuma, né? Não tem interatividade nenhuma. E esse processo todo aí, né? Essa doidice toda, né? Zero governança dos dados. Então, você não tem nenhuma governança dos dados. O que significa governança dos dados, né? O que significa isso? Significa rastreabilidade. Significa rastreabilidade do dado. É saber, o dado foi do ponto A ao ponto B, por onde ele passou, por onde ele passou e o que foi feito com ele. Não tem essa governança, né? Por quê? Porque o cara lá geralmente exporta relatórios do sistema ERP, né? Do sistema ERP, lá, sei lá, do SAP, do seu sistema lá, do Proteus. Exporta um relatório. O ATI passa para ele, aqueles tabelões lá, aquele planilhão. E o cara joga isso no Excel, cria suas tabelinhas dinâmicas lá, quando cria a tabelinha dinâmica, né? Quando não é tudo na mão mesmo. Então, cria lá suas tabelinhas dinâmicas, faz um bocado de transformação naquele dado, faz um bocado de tratamento lá dentro do Excel e cospe isso em gráficos, né? Então, a gente não sabe efetivamente o caminho que esse dado teve da origem ao gráfico, ao PowerPoint. Então, não tem governança nos dados. E, pior ainda também, zero segurança no compartilhamento, né? E como é que o cara compartilha isso com os outros, né? Manda por e-mail? Manda uma planilha por e-mail? Manda um PowerPoint por e-mail? Existe isso? Como é que é isso? Qual é a segurança que tem nisso? Então, quer dizer, quem tiver, aí o cara encaminha para outra pessoa, o cara acessa. Então, tem zero segurança aqui, né? E tem gente que bota a senha em planilha, né? Bota a senha e compartilha a senha, né? Porque a senha é uma só, né? O cara bota lá, não sei o que, um, dois, três. Olha, a senha é não sei o que, um, dois, três, tá? Aí, não existe senha compartilhada, né? Isso não existe. Senha, senha, a filosofia da senha é individual, né? E secreta, claro. Toda senha é individual e secreta. Então, o negócio de planilha com senha não existe isso. Não pode, não existe. Mas senha compartilhada matou o normativo de TI, né? Matou a filosofia de senha. Senha é individual e secreta.